Bom dia a todos e todas, hoje vamos iniciar a sessão da quarta Câmara Julgadora do dia 11 de setembro de 2024, então temos aqui cinco processos em pauta, temos três sustentações orais, então vamos iniciar pela sequência da pauta, então a primeira sustentação oral quanto ao auto de infração 4143195 da Telefônica Brasil S.A., doutor Rubens, o relator, e temos a sustentação oral, vou gravar a sustentação oral, o procurador, doutor Tomás Autúria, que está presente, então estou gravando aqui, e o doutor Rubens com a palavra para fazer o relatório. Valeu, relatório. Obrigado, presidente, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, presidente? Então, tá bom, olha, esse auto é já um assunto bem conhecido, a acusação de falta de pagamento do imposto na prestação do serviço de telecomunicação, a acusação se refere a não inclusão na base de cálculo do ICMS de valores cobrados a título de locação de equipamentos, equipamentos esses necessários à prestação do serviço tributado. Essa é a situação. Então, doutor Tomás, seus 15 minutos para sua sustentação oral, com a palavra, por favor. Obrigado, senhora presidente, cumprimento a todos novamente aqui no início dessa sessão. Como bem relatado, no caso aqui ele trata de uma autuação em razão da suposta falta de inclusão na base do ICMS de valores relacionados à locação de bens móveis, né? Aqui especificamente fornecidos no pacote Soluciona TI, hoje conhecido como Vivotec, Cable Modem e a plataforma de gerenciamento de dados, tá? Então, entender o Fisco que essa locação estaria diretamente vinculada à atividade de telecomunicações e por isso aqui a necessidade de inclusão desses valores na base do imposto. Eu, honestamente, eu vou ser breve considerando a jurisprudência, inclusive, do Tite sobre o tema, só fazendo alguns destaques bem pontuais, e o primeiro deles é que a locação desses equipamentos de informática ela é uma atividade totalmente dissociada do serviço de telecomunicação que é efetivamente prestado pela telefônica, né? Então, não se sujeita à incidência do imposto. Segundo a autoridade alegou, esse produto seria indistinguível do serviço de telecom. Então, citou como exemplos, em alguns casos, a contratação que envolveria o que a gente conhece por combos, né? Teria um desconto, só que, na verdade, na peça impugnatória, na peça recursal, a gente demonstrou que esses serviços, eles possuem exatamente o mesmo valor, tanto se contratado via combo ou contratado à parte. Então, esse desconto alegado pela autoridade, ele não é indistintamente aplicado em todos os casos, tá? E ainda que assim fosse, o que a gente admite aqui apenas por argumentação, o fato da telefônica e ela oferecer um desconto para esses clientes optarem, para os clientes que optassem por alugar os equipamentos de suas parceiras e adquirir o serviço de telecomunicação, isso não desvirtua a natureza totalmente dispara dessas atividades aqui tratadas. Então, uma coisa é a alocação desses computadores, enfim, similares, que não são tributados pelo ICMS, do que o fornecimento de internet e os serviços propriamente de telecomunicação, esses sim tributados pelo imposto. As demais questões tratadas aqui no recurso, os senhores julgadores, elas dizem respeito aí à impossibilidade de incidência dos juros sobre a base da multa, tá? E, por fim, a questão da limitação dos juros moratórios aplicados no presente caso aos parâmetros da taxa Selic. Então, diante dessas razões, a gente pede aqui o conhecimento, o provimento do recurso ordinário para cancelamento, para reforma da decisão de primeira instância e, consequente, cancelamento da decisão de origem. Então, acho que eram essas as considerações que eu tinha para o momento, eu fico à disposição dos senhores. Obrigado. Obrigada, meu doutor Tomás. Então, Rubens. Bom, então, como... Obrigado, presidente. Então, bom, como bem exposto, a acusação de falta de pagamento do imposto na prestação de serviços de telecomunicação pela não inclusão na base de cálculo do ICMS de valores cobrados a título de alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço tributado. Trata-se de matéria muito bem conhecida nesse sentido, em relação à qual já possui um entendimento muito consolidado, no sentido que o contribuinte deverá incluir na base de cálculo do ICMS todos os valores cobrados do seu cliente, inclusive aqueles atrelados a alugão de equipamentos utilizados na prestação dos serviços tributados, conforme determina a lei. O artigo 24... Eu não coloquei aqui, mas da lei 6374 diz o seguinte, ressalvados os casos expressamente previstos, a base de cálculo do imposto nas hipóteses do artigo 2º é quanto aos serviços aludidos, entre eles o de telecomunicação, o respectivo preço. Primeiro, inclui-se na base de cálculo, seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos condicionais. A medida é necessária, pois, ao contrário, os contribuintes teriam a liberdade de reduzir a base de cálculo do ICMS na prestação do serviço de telecomunicação, atribuindo parte do valor cobrado pelo serviço a supostos aluguéis de aparelhos e equipamentos utilizados na prestação do serviço, de forma a tributar apenas uma parcela residual do valor recebido pelo serviço. Seria como se uma transportadora fatiasse o contrato de prestação do serviço de transporte, de forma a formar contratos paralelos, cobrando em separado, pela alocação temporária do caminhão, pelo serviço do motorista, por uma taxa extra para um frete mais rápido, etc., tributando apenas o valor que ela decidisse atribuir ao serviço de transporte propriamente dito. Desta forma, a lei determina que, além do preço estipulado pelo serviço tributado propriamente dito, todas as demais importâncias cobradas relacionadas a esse serviço devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, e este é precisamente o caso dos autos. Não se discute se a alocação dos aparelhos é ou não é fato gerador do ICMS, pois claramente não é. Ocorre que a base de cálculo do ICMS e comunicação não é composta apenas pelo valor atribuído pelo contribuinte ao serviço tributado, mas convintos pelos demais valores cobrados do cliente relacionados à prestação desse serviço. Então, quanto aos fatos do processo, a autuada foi notificada e esclarecer os motivos da não inclusão dos valores cobrados a título de alocação de equipamentos utilizados no serviço de telecomunicação prestados. O autuado responde que os serviços listados no anexo são locações, a notificada dedica-se à prestação do serviço de telecomunicações, dentro dos quais a telefonia é fixa e comunicação multimídia, bem como as demais atividades necessárias ou úteis à execução dos serviços. No exercício dessas atividades, oferece aos clientes por meio de locação e equipamentos que viabilizam e otimizam a prestação do serviço de comunicação, mas com isso não se confundem, ainda que a locação consiste em uma atividade onerosa, realizada por uma empresa cujo objeto social é a prestação de serviços de comunicação, não se sujeita ao imposto, não configura a relação comunicativa, etc, etc. Então, a autuada admite que os aparelhos por ela alocados a seus clientes são necessários e essenciais para a prestação do serviço de comunicação prestados a esses clientes. Abro um parênteses aqui, é certo, os relativos ao serviço que soluciona TI, eu vou tratar adiante. Está certo? E que esses equipamentos, então, viabilizam a prestação desses serviços. Então, quanto ao aluguel dos moldes, roteadores, etc., alega a autuada que seus clientes poderiam alocar o equipamento de terceiros, mas não forneceram qualquer exemplo de contrato onde seu cliente teria alocado equipamentos de outras empresas. Em todos os casos, equipamentos serão alocados pelo próprio autuado ou por uma empresa do mesmo grupo, a telefônica data SA, subsidiária integral do autuado, por ele incorporada posteriormente. Na descrição do serviço de contrato, VPNIP, percebe-se o seguinte item. Aluguel mensal do equipamento será cobrado por equipamento disponibilizado pela Vivo em regime de aluguel. Então, pelo menos nessa modalidade de serviço, o aluguel do equipamento era previsto no contrato, não se verificando possibilidade de locação de terceiros. Cabe ressaltar que, ainda que estivesse comprovada e não está a possibilidade dos clientes locais equipamentos de outros fornecedores, ainda assim, o autuado deveria incluir esses valores na base de cálculo de semestre, pois a primeira hipótese não afasta o dever de tributar o valor cobrado do cliente. O mesmo se verifica nos contratos de serviço IP Internet. Ali consta também a cláusula do aluguel do equipamento. Mesma coisa. Um dos clientes, a Verizon Telecomunicações, afirmou o quê? Afirmou o fisco, né? O fornecimento de acesso local pela telefônica que permitisse a conexão à rede da Verizon e a prestação do serviço por esses seus clientes incluía necessariamente o fornecimento de um modem para a média de transmissão pela telefônica. A Verizon desconhece a possibilidade de contratar o modem de uma operadora e o circuito de outra. Tal condição consta, inclusive, dos contratos anexos a esse documento, conforme destacado, etc, etc. Então, o aluguel do modem era cobrado na mesma nota fiscal do serviço de acesso à internet de banda larga. Não havia como pagar pelo aluguel separado, de forma que, se o cliente deixasse de pagar o valor exigido a título de aluguel, o serviço de comunicação propriamente dito seria descontinuado. Era tudo junto, está certo? Além disso, ressalto o disposto nas condições gerais de prestação do serviço do autuado. Diz o seguinte, utilizar o serviço objeto do presente contrato, assim como os meios e equipamentos fornecidos ou disponibilizados pela Vivo para a prestação de serviços, exclusivamente para o fim a que se destina, não lhe sendo permitido sublocá-los ou cedê-los. Então, os clientes do autuado, ao contrário do que ele alega, não podiam utilizar os equipamentos cedidos para outros fins alheios a esse serviço. Está certo? Então, eu mantenho no débito fiscal os valores cobrados a título de aluguel de modem, roteadores, demais aparelhos utilizados no serviço de comunicação. Quanto ao aluguel da plataforma gerenciamento de dados internet, é um serviço de gerência anexo às condições gerais de prestação de serviço, que permite aos clientes a interligação dos seus centros de processamento de dados filiais, se for o caso até clientes fornecedores, formando uma rede corporativa própria confiável com alta qualidade. O modelo geral de contrato dispõe que os valores serão cobrados da seguinte forma. Locação da plataforma de gerenciamento de dados será cobrada conforme valores escritos no termo contratação de serviço em função da modalidade contratada. Locação da plataforma de gerenciamento de voz, mesma coisa. Novamente, o respectivo valor era incluído nas notas fiscais emitidas pelo autuado para seu cliente, Promon Logicals, conforme folhas tais, mas indevidamente excluído da base de cálculo do imposto. Este cliente, a Promon, declara que a P-Log apresenta os contratos firmados nos períodos tais e tais e declara que o serviço contratado trata-se de link, refere-se a uma conexão de internet com uma melhor garantia de qualidade, geralmente usada por empresas, contrata também a plataforma de gerenciamento de dados que trata-se de um serviço incluso na contratação do link. Como a banda era provida pela telefônica, apenas esse fornecedor poderia prestar o serviço de vivência de rede. Então, esse serviço estava atrelado ao serviço de comunicação tributária e assim deveria compor a base de cálculo do imposto como determina a lei. Do contrário, como já explicado, os contribuintes reduziriam a base de cálculo do imposto, fatiando os contratos de comunicação de forma a criar cobranças paralelas de serviços que se fossem prestados isoladamente não constituem fatirador de semestre. Desta forma, manter a exigência fiscal quanto aos valores cobrados a título de gerência de dados ou gerência de internet ou aluguel de plataforma de gerência. Então, o último caso aqui, ao serviço Soluciona TI, a maior parte do débito fiscal está relacionada a esse serviço aqui. Esse serviço Soluciona TI é aluguel de equipamento de informática, computador, impressor, etc. Então, esse contrato de Soluciona TI tem por objeto alocação pela contratada ao contratante, eu estou transcrevendo os termos ali do contrato, nos equipamentos especificados no formulário de solicitação de serviço, do oravão de solicitação, bem como na correspondente proposta de prestação de serviço ou no acordo realizado por meio do canal ou quando a contratação for realizada por meio telefônico, se houver. Conta nesse contrato que, para cobrança do presente de serviço, o contratante autoriza os valores contratados sejam debitados em nota fiscal, emitidos pela telefônica, correspondente à linha telefônica indicada na solicitação de serviço. Então, a nota fiscal de folhas tais, valor de 63.431, tem a base de cálculo do imposto correspondente a apenas 187,63 reais. O valor restante é de 63.235 reais cobrado do contribuinte de locação referente ao serviço de solução da TI não foi incluído na base de cálculo do imposto, de forma que o autuado recolheu 50 reais praticamente de CMS pelo valor recebido na prestação de serviço referente a essa nota fiscal de 63.431 reais. Então, ressalte-se que o fato de que o serviço de solução da TI foi prestado pela telefônica data e não pela telefônica Brasil aqui autuada é irrelevante, pois como exposto, essa telefônica data era subsidiária integral e foi por ela incorporada. A auditora fiscal destaca que, apesar de afirmar que os clientes não estavam obrigados de forma alguma locada à parceira, observe-se que a autuada não apresentou exemplos de contrato no qual conste outro fornecedor de equipamentos necessários da prestação de serviço de comunicação que não seja a própria empresa ou alguma empresa do grupo. Nesse caso, eu entendo que os aparelhos e equipamentos locados não foram utilizados na prestação de serviço de comunicação pois os objetos de alocação são equipamentos de informática comuns utilizados no escritório, notebook, impressora, tablet, etc. Os anexos de contrato principal se referem aos valores cobrados pelas licenças de uso de software de office de sistema operacional de pacote office portanto, a alocação desses equipamentos e os valores cobrados pelo uso de softwares não guardam relação com o serviço de telecomunicação prestado. Entretanto, o autuado oferecia um combo composto de aluguel de notebooks, licença de software da Microsoft acrescido em serviços tributados como o vivo internet, fibra e os planos móveis, ou seja, para celulares. Verifica que nesse combo houve transferência de valores do serviço tributado para o valor da alocação, como se observa as folhas tais, quando há um desconto de 10% no valor da internet fixa que resultou em redução do CMS a pagar. Esse desconto é denominado desconto vivo internet fixa soluciona TI, ou seja, é um desconto no serviço tributado que está vinculado à contratação do serviço soluciona TI, não tributado, o que desmente a afirmação da defesa de que o valor do serviço tributado não sofreu alteração no combo, sim, sofreu. O valor do serviço tributado foi de fato lançado em seu valor integral na nota fiscal, como afirma o recorrente, mas logo em seguida havia o lançamento de um valor negativo, a título de desconto no valor do serviço tributado. Não vejo outro motivo pelo qual o valor da alocação de equipamentos administrativos que nada tem a ver com o serviço de comunicação multimídia estaria incluído em uma nota fiscal de serviço de telecomunicação que não seja para atrair para si uma parte do valor do serviço tributado de forma reduzida imposto a pagar. Entretanto, nessa decisão, devemos considerar que o valor atribuído à alocação dos equipamentos de informática é totalmente desproporcional ao valor do serviço de comunicação. Confira-se, por exemplo, para a nota fiscal tal, o valor do serviço de comunicação sem desconto entre aspas alcança R$200,50 ao passo que o valor da alocação do serviço de informática é de R$63.236 ou seja, o valor tributável equivale a 0,3% do valor não tributável. Então, nesse caso, dadas essa situação, eu entendo que não é viável tributar o valor da nota fiscal total. Isso é a maior parte cobrada pela alocação de equipamentos que não se relacionam ao serviço tributado, porque eu acho que isso tem pouca sustentação jurídica. Mandar um alto de fração de R$80 milhões para a PGE perder, acho que não é do interesse público isso, está certo? E, por outro lado, não é correto atender integralmente o pedido do autuado de forma a excluir totalmente os valores cobrados pelas locações relacionadas ao Soluciona TI ou seu sucessor Vivotec. Isso posto, como exposto, a inclusão dessa cobrança na nota fiscal, além dos combos, viabilizou a redução da base de cálculo do imposto através dos descontos estrategicamente concedidos sempre no valor tributado. Nunca tinha desconto no valor da locação, o desconto era sempre para reduzir o CMS. Então, eu excluo parcialmente da acusação fiscal os valores referentes ao serviço de Soluciona TI e seu sucessor Vivotec, mantendo no débito fiscal todo e qualquer valor apontado como desconto a qualquer título na documentação fiscal, onde se cobrou valores referentes ao Soluciona TI ou seu sucessor Vivotec, como se verifica, por exemplo, na nota fiscal de folhas 18.821. Mantendo o restante do débito fiscal, multas na lei, atualização, súmula 13, 527-A não se aplica ao caso, falta de pagamento do imposto, taxa de juros súmula 10. então eu dou o movimento parcial, reduzo o débito fiscal, retifico a taxa de juros para a taxa SELIC. É como eu voto, senhora. Obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Senhora Presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Sim. Eu adianto que eu não estou conseguindo acessar os autos, eu só estou conseguindo acessar o EPAT, a tela inicial, onde tem o andamento da sessão. Vamos ver se eu consigo registrar a manifestação, mas hoje, pelo visto, a coisa vai ser complicada para o meu lado, viu? Não, não tem problema, vamos com calma. Então, foi solicitada a sua manifestação e foi concedida. Tá, eu estou vendo aqui, acho que colocar a manifestação eu vou conseguir. É, acho que sim. Pronto, já está disponível aos senhores, eu vou passar a leitura então rapidamente. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que o alto há de ser mantido em sua totalidade. É isto porque a respeito do serviço que soluciona TI, atualmente vivo TEC, o autor do feito bem esclareceu a questão em seu relatório circunstanciado. Ele colocou o seguinte, soluciona TI. Trata-se de disponibilização de equipamentos conjugada com prestação de serviços de comunicação com a segregação da totalidade dos valores sob o pretexto de se tratarem locação ou aluguel de equipamentos. Chamada anteriormente de posto informático, atualmente o serviço é prestado também com o nome de vivo TEC, conforme consta nos endereços eletrônicos tais que ele cita aqui. Também nesse caso, observa-se que apesar dos valores da receita oferida pela prestação de serviços de telecomunicações estarem segmentados num item a parte do documento fiscal. Não se trata de item autônomo, pois o inadimplemento de qualquer delas por parte do cliente implicará mora do cliente e a prestação de serviços de telecomunicação poderá ser suspenso, conforme disposto na cláusula 17.8 do contrato e ele traz essa cláusula. Então eu coloco aqui, note-se que as afirmações acima são comprovadas com a transcrição de excertos dos contratos da autuada das folhas tais. Adicionalmente, trazemos a seguir excertos dos contratos de folhas tais. Cláusula terceira, das obrigações da contratada. Garantir que o equipamento fornecido ao contratante por objeto deste contrato possua softwares inclusos na configuração contratada revestidos das licenças de uso necessárias para a utilização do contratante. Garantir a manutenção do equipamento nos termos da cláusula sexta. A ativação comercial se dará com a entrega dos equipamentos ao contratante, com o respectivo recebimento da nota fiscal de remessa de locação com as configurações de quantidades entregues e assinatura do contrato. E aí, um item importante, quando os softwares Microsoft Office ou Microsoft Office 365 forem contemplados na solução, tornar-se-á um parte integrante e indissociável do serviço. Isso está escrito no contrato. Portanto, resta claro que todos os equipamentos e softwares contidos nos contratos e notas fiscais fazem parte da prestação do serviço de comunicação, motivo pelo qual devem ser incluídos na base de cálculo do imposto. Assim, somos pelo não provimento do recurso ordinário, apenas limitando seus juros para o cálculo do imposto na multa taxa selic conforme redação da nova súmula 10 deste egrédito tribunal. Essas são nossas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, foi também solicitada uma preferência pelo doutor Adolfo. Eu já vou registrar, mas antes de ser já leio o que eu escrevi. Eu digo o seguinte, pedi preferência para registrar, para me manifestar a respeito do voto do meu relator, Rubens, aqui em renomenade. Bom, eu vou resumir. Em suma, eu digo que no passado, e é verdade, tenho dado alguns votos nesses casos, dizendo que o ser que a alocação faz parte, sim, do contrato de alocação, porque seria contrato insociável e ter até o CPC 47 a respeito. Mas eu estou dizendo agora que o STJ tem posição contrária e que eu tendo a seguir agora o STJ, porque o Supremo, quando julgou lá o tema 881 e 885 sobre a coisa julgada, disse que os julgamentos dados nesse sistema de repetitivo e repetição geral prevalecem nas instâncias administrativas. Mas, no presente caso, eu não vou votar pelo cancelamento do auto por conta dos valores. Então, se a Telefônica se propõe e diz ser uma empresa de telecomunicação, ele supõe-se que ela preste serviço de telecomunicação sendo essa atividade preponderante. Mas, os valores indicam que tentou fazer um bypass. No momento que você tem menos de 1% do valor tido como tributável de telecomunicação em relação ao contrato total, fica bem claro que está dando uma valoração maior à alocação do que ao próprio serviço. Então, estou dizendo que esses valores indicam uma manipulação indesejada da base de calo do CMS. Nesse termos, estou mantendo o que vai no público nisso. Você vai registrar? Então, Adolfo, só um esclarecimento. Eu não entendi bem. Você está acompanhando, então, o relatório... Eu estou deixando registrado que a minha posição jurídica não mudei por conta do Supremo ter feito esse julgamento. Sim, mas na parte que ele reduziu, você acompanha. Vou acompanhar integralmente. Estou só em relação à questão conceitual da alocação e do serviço de TI para depois acompanhar integralmente. Tá, entendi. Eu só não tinha entendido se acompanhava na parte que ele reduziu também. Então, os debates estão abertos, estamos aguardando aqui o registro. Eu vou acompanhar também o relator que pese a manifestação da representação fiscal. Também, seguindo o judiciário, teria esse entendimento do Bergamini. Até agradeço a sua manifestação, mas, de qualquer forma, eu vou acompanhar o relator, porque aqui, ainda no tribunal, tem sido nesse sentido do relator de que faz parte, integra a base de cálculo do ICMS, essa alocação desses equipamentos. Então, eu vou acompanhar o doutor Rubens. Eu também acompanho o doutor Rubens. Achei que foi muito bem equacional da questão. dos três serviços diferentes, estou acompanhando o doutor Rubens também. Obrigado. o doutor Rubens. Vou deixar aqui daqui, o Grystal. Obrigado. pai do PCM, mas, o Grystal. E aí, o Grystal, o Lung, lúc, o Lung. E aí, o Grystal, foi parcial, né, por causa da Selic? Foi parcial pela Selic e pela redução parcial do débito também, né? Srs. julgadores, inclusive, peço licença aqui, doutor Rubens, só confirma, por gentileza, então, é manter a tributação, né, você excluiu ali o valor total lançado na nota fiscal, você manteve para fim de tributação os descontos concedidos, foi isso? Não entendi, o seu microfone está... Isso, foi mantido aqueles primeiros serviços e no restante eu afastei o Soluciona TI, mas eu mantive os descontos que foram dados em função do Soluciona TI. Tá, Jair, muito obrigado. Feito o registro, Jair. Tá, ok, então, obrigada, Adolfo, então, vamos encerrar os debates, né, e verificar quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação, então, nesse caso da telefônica, do alto 4143195, prevaleceu, então, foi unânime, né, o voto do doutor Rubens, conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutor Tomás. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a todos, um excelente dia. Sim, igualmente, fica à vontade de permanecer ou não. E agora, vamos passar para o outro caso da telefônica, que o doutor Rubens também é o relator, que o doutor é o alto 445987. hoje, temos sustentação oral, né, doutor Jatir, está presente. Eu vou aqui gravar a sustentação oral. Então, gravando a sustentação oral, o doutor Jatir vai realizar. E, doutor Rubens, para o seu relato. Obrigado, senhora presidente. Esse caso se trata de infração de ordem informal, a falta de transmissão dos arquivos magnéticos contendo as prestações de serviço realizadas entre janeiro e setembro, ah, desculpa, entre janeiro de 2017 a setembro de 2021. Essas prestações foram escrituradas na escrituração fiscal digital do contribuinte, mas não ocorreu a transmissão dos arquivos magnéticos. Essa é a situação, senhores. Sim, doutor Jatir, com a palavra para a sustentação oral, os seus 15 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, indústria relator. Bom dia a todos. Eu vou procurar ser breve na minha sustentação oral. É um alto de infração com diversas peculiaridades fáticas e alguns vícios ocorridos ainda durante o curso da fiscalização que merecem ser destacados aqui na minha sustentação oral e no próprio procedimento de labratura do alto de infração. Então, em virtude do relatório exposto, vou fazer também alguns esclarecimentos em relação à acusação fiscal. A acusação fiscal, como exposto pelo doutor Rubens, diz respeito à suposta falta de entrega, falta de transmissão dos arquivos magnéticos, das notas fiscais de serviço de comunicação que foram emitidos pelo estabelecimento da telefônica e esse alto de infração foi lavrado contra o estabelecimento matriz da telefônica. Essas informações, elas são relevantes porque dizem respeito também a alguns argumentos que foram sustentados pela telefônica em suas razões de defesa e de recursos. Ou seja, a acusação é de falta de transmissão desses arquivos magnéticos e o alto de infração foi lavrado contra o seu estabelecimento matriz. Ao longo de toda a discussão, a telefônica tem chamado atenção para o fato de que a atuação fiscal é nula pelo fato da inexistência de subsunção do fato à norma. E por que isso? Porque a própria fiscalização, durante o curso do procedimento da ordem de serviço que foi aberta, verificou que a telefônica transmitiu esses arquivos magnéticos, mas o sistema da Secretaria da Fazenda não estava preparado para recepcioná-los. Então, de qualquer prisma que se enxergue a atuação fiscal, é impossível não se concluir pelo fato de que esses arquivos foram efetivamente transmitidos pela telefônica, seja antes da labratura do alto de infração, seja depois da labratura do alto de infração. E aí depois eu vou explicar por que aconteceu a transmissão efetiva desses arquivos depois da labratura do alto de infração. Mas no frigir dos ovos, esses arquivos magnéticos foram transmitidos. Então, não há subsunção do fato à norma. A telefônica é acusada de ter deixado de transmitir os arquivos magnéticos lá previstos na portaria CATE 79 de 2003, mas ela efetivamente transmitiu esses arquivos. A fiscalização confessa que houve a transmissão ainda no curso do procedimento da ordem de serviço aberta e também atesta que houve a transmissão efetiva desses arquivos após a labratura do alto de infração. Na defesa administrativa, foram juntados todos os comprovantes de transmissão desses arquivos magnéticos. É o anexo 1 da defesa administrativa. A própria fiscalização, o doutor Rubens também constatou isso no seu relatório, concluiu que todas as operações foram escrituradas. E aí é importante consignar que a gente está falando de um universo de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais de operações autuadas. A fiscalização alega que teria havido infringência, então, do inciso 10, lá do, na verdade, a linha 10, do inciso 8 do artigo 92 da lei 6374, que prevê aquela penalidade de multa de 2% sobre o valor das operações, e a gente chega numa vultosa quantia de multa de 52 milhões de valor original exigido. Então, por esses motivos, pela falta de subsunção do fato à norma, e pelo simples fato de que, depois de labrado o alto de infração, a telefônica efetivamente transmitiu esses arquivos, o alto de infração deve ser anulado, como tem sido admitido por esse tribunal diante desses vícios constatados na lavratura de autuações como objeto do presente julgamento. Além disso, como eu destaquei no início da minha exposição oral, esse alto de infração foi lavrado em face do estabelecimento matriz, acho que o doutor Adolfo Bergamini saiu da conferência, não sei se eu espero ele voltar. Eu não sei se ele caiu, não, acho que ele só desligou. É, deu um problema aqui, desculpe. Tá bom. Então, seguindo, um outro equívoco, um outro vício que se identificou na lavratura do alto de infração é que ele foi lavrado, o estabelecimento indicado como responsável foi o estabelecimento matriz da telefônica, e os estabelecimentos responsáveis pela transmissão das notas e dos arquivos são os estabelecimentos filiais da telefônica. E isso foi identificado pelo próprio fiscal. Então, houve um erro também na eleição do sujeito passivo da responsabilidade tributária e, por conta disso, também deveria o alto de infração ser anulado. Em relação a esse aspecto, principalmente, a decisão recorrida, ela aponta que, por conta do regime único, unificado, que a telefônica detém, deveria ter sido o estabelecimento matriz autuado o responsável por transmitir esses arquivos magnéticos. Mas, como eu vou explicar mais adiante, depois que a fiscalização renotificou a telefônica a transmitir os arquivos, se identificou que esses arquivos somente poderiam ter sido transmitidos pelos estabelecimentos filiais da telefônica. A fiscalização, ela concorda com isso, no final, concorda que somente esses estabelecimentos é que poderiam ter transmitido os arquivos. E esse é um erro muito evidente que também deveria levar à anulidade da autuação por conta de erro na eleição do sujeito passivo da responsabilidade tributária. Então, também em relação a esse aspecto, a atuação deveria ser anulada por conta desses equívocos que foram identificados na labratura do auto de infração. E aí, agora entrando nos aspectos mais fáticos da discussão e que, de qualquer maneira, justificam a necessidade de se anular a autuação fiscal e aí explicando novamente todo o procedimento de fiscalização. A fiscalização, ela notificou, abriu a ordem de serviço em face do estabelecimento matriz da telefônica para que ela prestasse as informações relacionadas à transmissão desses arquivos magnéticos por meio dos seus estabelecimentos. A telefônica respondeu à fiscalização e informou que todos os arquivos haviam sido transmitidos. A fiscalização, ao consultar um sistema que é de utilização exclusiva da fiscalização, verificou que os arquivos não haviam sido recepcionados pelo sistema da Secretaria da Fazenda e renotificou a telefônica a prestar informações se havia escriturado esses arquivos magnéticos e se havia alguma excusa para a transmissão dos arquivos. A telefônica novamente acostou ao procedimento de fiscalização os comprovantes que demonstravam que esses arquivos magnéticos haviam sido transmitidos e ato seguinte por conta da não recepção desses arquivos pelo sistema da Secretaria da Fazenda a senhora agente fiscal lavrou o auto de infração ora pautado em julgamento. no item 8 do relatório amete só o auto de infração a fiscal ela fez algo bastante peculiar ela lavrou o auto de infração cobrou uma multa de 52 milhões e no item 8 do auto de infração ela notificou a telefônica a transmitir os arquivos ou seja ela lavrou o auto para cobrar a multa pela falta de transmissão dos arquivos e aí no item 8 ela fala transmita os arquivos e a telefônica mais uma vez buscando demonstrar toda a sua boa-fé toda a compliance com as suas obrigações tributárias respondeu o auto de infração ainda no curso da defesa mandou o e-mail para a fiscal informando que não daria tempo de transmitir todos os arquivos dentro do prazo de 7 dias que havia sido indicado no item 8 do auto de infração e pediu dilação de prazo a fiscalização dilatou o prazo para 20 dias e a telefônica tentou transmitir todos os arquivos dentro desse prazo ainda no curso do procedimento ainda no curso do prazo para apresentar a defesa por meio do seu estabelecimento matriz que foi o estabelecimento autuado não conseguiu transmitir respondeu a fiscalização fiscal não estou conseguindo transmitir pelo meu estabelecimento matriz a fiscal novamente renotificou a telefônica a transmitir esses arquivos por meio dos estabelecimentos filiais e aí reabrindo o prazo para que esses estabelecimentos filiais transmitissem os arquivos mais uma vez a telefônica por meio dos estabelecimentos filiais tentou transmitir os arquivos e novamente o sistema da Secretaria da Fazenda reforçando que o sistema que não estava preparado para receber esses arquivos ou seja novamente a acusação fiscal ela era impossível de ser cumprida pela telefônica não conseguiu transmitir esses arquivos e a telefônica informou novamente o fiscal olha não consegui transmitir na verdade transmitir e o sistema não recebeu e o fiscal agora por meio de alguma função manual que ele fez dentro do próprio sistema da Secretaria da Fazenda renotificou a telefônica transmitir os arquivos por meio desses estabelecimentos filiais que não foram dos estabelecimentos autuados e aí sim ainda dentro do prazo para apresentar defesa a telefônica conseguiu transmitir esses arquivos então a situação é bastante peculiar porque o fiscal lavrou o auto de infração para cobrar a multa pela falta de transmissão de arquivos que a telefônica havia transmitido mas o sistema não estava preparado para receber e lavrou esse auto contra o estabelecimento que não seria o responsável por transmitir esses arquivos aí a fiscalização após diversas tentativas mexe no sistema possibilita a telefônica transmitir os arquivos por meio dos estabelecimentos filiais e ainda dentro do prazo para apresentar defesa a telefônica consegue transmitir os arquivos ou seja consegue transmitir e o sistema receber efetivamente ou seja a acusação fiscal ela perdeu o objeto porque a telefônica transmitiu esses arquivos né esteja antes do procedimento de fiscalização né como demonstrado e acostado aos autos todos os comprovante de transmissão seja depois diante dessas diversas renotificações que foram possibilitadas a ela e por conta disso o auto de infração ele tem que ser cancelado que a acusação fiscal ela perdeu o objeto né então buscando aqui a brevidade e em respeito a todos um auto de infração que está evado de diversos vícios aí ocorridos ainda durante o procedimento de fiscalização e mesmo após porque a legislação o inciso 1 do artigo 492 do regulamento do CMS prevê que a exigência para o cumprimento de obrigação acessória ele tem que ocorrer ainda durante o curso da fiscalização e não após a laboratura do auto de infração né então por conta disso a telefônica entende a recorrente entende que houve diversos equívocos né ocorridos pela fiscalização e que deveriam levar a nulidade do auto de infração em combate um último ponto desculpa me estender mas é um último ponto que não é menos relevante que todos esses ah e é claro né a fiscalização ela acaba por consequência deixando de observar a própria lei dos nos conformes né a própria portaria que prevê que nessas situações o auto de infração ele não deve ser lavrado enfim acaba infringindo diversos dispositivos específicos da legislação paulista que possibilitava a fiscalização ainda curso do procedimento aí da ordem de serviço aberta exigir da telefônica o cumprimento dessas obrigações acessórias que foram no frigirio dos ovos cumpridas o último ponto que diz respeito ao 527A né a redução a possibilidade de redução da penalidade a decisão recorrida ela acaba cometendo lá uma incongruência né um equívoco porque menciona que a telefônica ela seria reincidente na prática dessa mesma infração o que seria suficiente para afastar a aplicação do 527A mas na verdade e de fato né o parágrafo segundo do artigo 92 da lei 6374 prevê que não vai poder a penalidade não vai poder ser relevada nos casos de reincidência e indica os incisos né do da legislação relativo da penalidade que o contribuinte não pode ser reincidente para a penalidade ser relevada mas a gente está diante de hipótese de redução da penalidade né não houve fraude não houve dó não houve simulação durante o curso de fiscalização a telefônica demonstrou que transmitiu os arquivos que houve um erro mesmo no sistema da secretaria da fazenda a gente está falando de uma penalidade de 52 milhões de reais não houve prejuízo ao erário a telefônica efetivamente transmitiu todos esses arquivos depois de renotificado o sistema após a manutenção né pelo fiscal ele foi ajustado para receber esses arquivos a secretaria da fazenda recebeu ou seja a gente está diante de uma situação em que a jurisprudência desse tribunal é uníssona em caracterizar e como hipótese de redução da penalidade prevista lá no 527A do regulamento ou no artigo 92 da lei 6374 e por conta disso a multa deve ser se os senhores entenderem que todos esses vícios contidos no auto de infração não são suficientes para anular o auto de infração a multa ela tem que ser reduzida porque é uma multa exorbitante para prática né pra prática de uma infração que sequer existiu né a falta de transmissão que a aposação fiscal ela não existiu como é esclarecido que a telefônica transmitiu seja antes seja depois da laboratura da auto de infração esses arquivos e por conta disso entende que deveria ser reduzida a penalidade desculpa se ocorria agora também no final mas em resumo são esses os argumentos que é de recurso e me coloca à disposição para prestar eventualmente eventuais esclarecimentos fáticos sim obrigada doutor Jatia então doutor Rubens a palavra por favor obrigado presidente então como já bem exposto né é acusação de falta de transmissão dos arquivos magnéticos né de prestações foram escrituradas e enfim não houve falta de pagamento do imposto então com relação às alegações do contribuinte o inicialmente o controle de qualidade dos AINs é um procedimento administrativo caráter interno de interesse apenas da administração pública e não é um elemento de validade do lançamento a sua ocorrência ou não é irrelevante no processo administrativo a existência do programa nos conformes não é também relevante diante de autos de infração não sendo um procedimento cuja apreciação esteja no âmbito da competência desse órgão de julgamento o presente AIN é plenamente válido contém todos os elementos acessários previstos na legislação tributária e não há qualquer vícios ou missões que sejam sua anulidade então esse caso ele tem características diferentes né de outros que a gente normalmente julga aqui a auditora ela diz o seguinte que os arquivos com as informações devem ser transmitidos ao FIS por meio de programa específico etc etc e caso não seja confirmada a integridade dos arquivos quanto a mídia deve enviá-los novamente até as 5 dias e consultado o sistema de recepção dos arquivos da portaria CART verificou-se que as transmissões dos arquivos autuados foram rejeitadas permanecendo sem transmissão válido dos arquivos em questão objeto do AIN consultada a FD os arquivos não transmitidos consta escriturados tá o contribuinte se defende através das alegações já bem expostas pelo doutor Jati eu vou ver se eu consigo resumir aqui que o sistema da CEPAS não os recepcionou por problemas internos que emitiu as notas CAIS e quem emitiu as notas CAIS não foi estabelecimento autuado mas outros CNPJ a Defendente submete ao Regime Especial de Descrição Estadual Única as notas CAIS cuja informação a Defendente não teria transmitido foram emitidas por outros estabelecimentos atendendo a solicitação da CEPAS houve a migração de todo o faturamento da série estáis, estáis, estáis para o CNPJ a tal a Senhora Fiscal emitiu a notificação que informou que os referidos arquivos não foram recepcionados pelo sistema fazendário solicitou a Defendente que prestasse informações e o embasamento legal para a emissão de notas CAIS pelas filiais baixadas devido ao Regime Especial de Descrição Única o Defendente voltou a esclarecer e realizou a transmissão dos arquivos digitais por meio dos referidos cadastros de suas filiais solicitando que fosse concedida permissão para a realização de reivindicação dos registros na medida em que apenas a partir de setembro de 2019 que a CEPA solicitou a migração mas a senhora agente fiscal lavrou a autuação fazendo constar expressamente do relato a possibilidade de transmissão dos arquivos digitais por meio de seu estabelecimento de matriz a Defendente apresentou esclarecimento de que efetou a transmissão do arquivo com o CNPJ da matriz com o status substituto o sistema rejeitou novamente os arquivos a Defendente questionou a fiscalização a senhora agente fiscal respondeu esclarecendo que os arquivos faltantes da série deveriam ser transmitidos com o CNPJ da filial tal que emitiu as notas fiscais ou seja exatamente da mesma maneira que a Defendente havia procedido originalmente a Defendente voltou a tentar realizar a reedicação da transmissão novamente os arquivos foram rejeitados a senhora agente fiscal esclareceu que autorizou via sistema o estabelecimento fidel da Defendente a realizar a transmissão dos arquivos para possibilitar a regularização tendo ainda feito outro esclarecimento sobre os demais arquivos transmitidos tendo a senhora agente fiscal autorizado a Defendente a realizar a reedicação da transmissão dos arquivos somente não haviam sido recepcionados pela falta dessa autorização foram realizadas novas transmissões tendo a Defendente transmitida a integralidade dos documentos então voltando ao voto percebe-se que o caso reveste aspectos especiais o primeiro deles é que autorado possui regime especial de inscrição estadual única no estado de São Paulo e que seria assim responsável pelo envio dos arquivos digitais contendo as prestações realizadas por outros estabelecimentos filiais e que tal aspecto teria gerado recusa pelo sistema da Cefaz na recepção dos arquivos anteriormente enviados contudo é devido contribuinte verificar a correta recepção dos arquivos magnetos por ele enviados ao Fisco devendo corrigir eventuais problemas no prazo regulamentar dessa forma não só foi a rotuada alegar que desconhecia o fato de que os arquivos foram rejeitados era sua obrigação verificar isso aí por outro lado há que se considerar que o contribuinte encontrou dificuldades técnicas para realizar o envio dos arquivos no prazo regulamentar e ainda que fosse sua responsabilidade a respectiva a verificação da correta recepção dos arquivos nos sistemas da Cefaz é inegável que houve problemas nessa recepção devolvendo o fato de que o atuado possuía inscrição estadual unificada e estava transmitido a arquivos referentes da documentação fiscal emitida por outros estabelecimentos e que após o AIM tais dificuldades foram sanadas e os arquivos puderam finalmente ser transmitidos e regularmente recepcionados não há que se alegar falta de subsunção dos fatos a nome infringido pois a transmissão dos arquivos se concretiza após a recepção destes nos sistemas fazendários fato que originalmente não ocorreu portanto a acusação fiscal está correta não se verifica a ilegitimidade passiva nesse caso pois como autuado operável em um regime de inscrição estadual única cabia a ele as aplicações acessórias dos demais estabelecimentos dessa forma cabe a si responder pelas omissões ressaltando que cabia ao autuado e não os demais estabelecimentos o envio dos arquivos e um envio dos arquivos de sua correta recepção em um momento posterior ao início da ação fiscal ou no caso após a laboratória do auto-fimparação não afasta a aplicação da penalidade pois o ato não ocorreu em espontaneidade multas no artigo 85 estão previstas em lei atualização de seu valor súmula 13 entretanto entendo estarem presentes as condições que permitem redução dos valores das multas nos termos de 557 já do RICMIS haja vista que as ações não propiciam a falta de pagamento do imposto hipótese que a redução das multas é vedada pelo citado artigo não se vislumbra dólar fraude ou simulação nesse sentido considero os seguintes aspectos toda a documentação fiscal foi corretamente escriturada pelo autuado e que pelo menos em determinado momento houve dificuldades técnicas alheias à responsabilidade do autuado que impediram a recepção dos arquivos pelos sistemas fazendais o autuado segundo a Lega acreditou que esses arquivos teriam sido recepcionados pelos sistemas fazendais e que ainda segundo a firma sob os problemas apenas no início da ação fiscal a alegação não afasta sua responsabilidade em verificar a correta recepção dos arquivos no sistema da Cefaz mas esses envios frustrados de fato ocorreram demonstrando que o autuado ao menos tentou enviar os arquivos no momento correto sendo assim plausível ainda que não comprovada a hipótese de que o mesmo acreditou ter enviado os arquivos os arquivos magnéticos foram corretamente enviados pelo autuado e recepcionados pelo físico após o AIM leve em consideração o grande porte econômico da empresa e o histórico de autuações fiscais apresentadas pela FESP e as florestais o valor da multa é superior a 52 milhões de reais montante que a meu ver é desproporcional a falta cometida pelo autuado considerando as condições que eu expus considerando todos esses pontos proponho aos meus pares reduzir a penalidade a 10% do seu valor original ou seja redução de 90% restando ainda uma multa superior a 5 milhões de reais a ser recolhido o valor este que a meu ver é suficiente para punir a desídeo do autuado que deixou de verificar a correta recepção do sistema da Cefaz nos arquivos magnéticos remitidos é taxa de juros sumando a 10 então eu conheço do presente recurso ordinário para dar seu problema parcial reduzindo a penalidade e retificando a taxa de juros para o índice Selic com o meu voto então senhores eu vou só enquanto os debates ocorrem eu vou corrigir alguns erros aqui de português no voto eu vou fazer isso agora ok obrigada Rubens então os debates estão abertos doutor Pedro vai se manifestar por favor senhor presidente eu gostaria de registrar minha manifestação eu vou aguardar então doutor Rubens fazer o registro do voto e aí eu coloco minha manifestação pode ler Pedro enquanto eu faço aqui é que daí os senhores não vão conseguir acompanhar comigo né ai Deus o difícil é achar aqui depois rapaz oh meu Deus tem um número no meio da palavra ali também é eu vi tem um 4 no meio da palavra é demais é a rapidez de digitar é muito trabalho a gente entende é mas tem umas outras coisas aqui que agora eu não vou achar é chato mas vai ficar assim mesmo então é isso aí foto está registrada doutor Pedro ok eu solicitei aqui é concedida Pedro está aberto eu vou redirir então então registrado os senhores podem acompanhar comigo então eu vou proceder a leitura então com todo respeito ao voto do juiz redator somos contrários à redução ou relevação da penalidade ab início de rigor trazemos algumas considerações da excelente manifestação fiscal de folhas tais a qual não deixa dúvidas quanto à procedência da infração bem como espanca diversas inverdades trazidas pela autuada em sua argumentação então diz a fiscalização no período transmitiu em média 79 autuada transmitiu em média 79 arquivos por referência recepcionados de forma íntegra e este procedimento de checar o retorno da transmissão existe desde julho de 2007 com a entrada em vigor da portaria Cátia de 44 de 2007 e de 26 de 4 de 2007 ou seja é contribuinte com vasta experiência nos procedimentos a serem seguidos na transmissão com sucesso dos arquivos da portaria Cátia 79-2003 de forma que é estranho que depois de tanto tempo confunda a transmissão rejeitada que é a transmissão não efetuada com transmissão com sucesso ou use essa suposta confusão para tentar confundir os julgadores além disso depois de tanto tempo prestação de serviços de comunicações nesse estado o contribuinte é sabedor que em caso de rejeições que não consigo solucionar há a possibilidade de acionar o suporte pelo e-mail cat79-fazenda.sp.gov.br como não podia deixar de ser a defendente tem ciência que é possuidor do regime especial de inscrição estadual única no estado de São Paulo de forma que também é estranho que alegue que a filial com o IEU no estado de São Paulo é um terceiro folhas tais também não procede a informação de que a defendente não teria acesso ao resultado do procedimento dos arquivos transmitidos folhas tais como é do conhecimento da defendente que atua há tanto tempo no setor de comunicações no estado de São Paulo o resultado do processamento pode ser obtido na mesma página na qual fez a transmissão e não procede a informação que aspas a senhora agente fiscal autuante esclareceu que autorizou via sistema estabelecimento filial da defendente a realizar a transmissão dos arquivos para possibilitar a regularização fecha aspas e também abre aspas os sistemas da Cefaz não estavam preparados para recepcionar os arquivos originalmente transmitidos pelo defendente tendo que ter sido realizada autorização sistêmica pela própria fiscalização autuante fecha aspas então o fiscal falando agora o estabelecimento já estava autorizado desde junho de 2019 conforme constas folhas tais e não cabe ao agente fiscal de fiscalização direto de tributos alterar os sistemas ou atualizar a tabela dos sistemas para que o contribuinte possa transmitir os arquivos e muito menos se interferir na recepção dos arquivos da portaria Cade 7903 e por fim eu trouxe só mais um excerto aqui não procede a informação de que os arquivos não foram recepcionados pela Cefaz por problemas do próprio Estado o que ocorreu foi a rejeição dos arquivos por vários motivos e eu quero deixar claro que essa manifestação fiscal traz quais são esses vários motivos e a inércia da defendente em procurar a solução do problema muito bem eu falando agora feitas essas considerações dispomos a seguir nossas razões pela não redução da multa a uma porque a autuada é indiscutivelmente empresa de grande porte a duas porque tinha pleno conhecimento de suas obrigações e das características próprias do procedimento a ser implementado a três porque conforme as folhas tais o descumprimento da obrigação perdurou de janeiro de 2017 a setembro de 2021 a quatro porque a multa aplicada já se encontra limitada a um por cento do faturamento do contribuinte nos últimos doze meses nos termos do artigo 85a da 6374 inclusive sendo exigido um valor bem menor do que esse limite das folhas tais a cinco porque os antecedentes fiscais trazidos em nossas contrarrazões mostram a laboratura de inúmeros outros altos infrações em seu desfavor de valores bastante expressivos além disso a recorrente é reincidente na infração descrita na presente a em capitulados na linha décima do inciso oitavo do artigo 85 fato que constitui óbvio a relevação da multa a recorrente já foi atuada pela mesma infração referente a falta de fornecimento de arquivos magnéticos ou fornecimento incompleto em diversos autos de infração conforme relatório de autuações fiscais anexo a nossas contrarrazões a seis porque ao não transmitir os arquivos em seu tempo correto reduziu muito o prazo da fiscalização para a verificação de eventual falta de pagamento do imposto ou mesmo se beneficiou de sua própria torpeza para causar decadência de eventuais créditos tributários a serem reclamados via lançamento de ofício eu quero dizer com isso desde janeiro de 2017 que ela tinha que entregar não entregou eu não sei se agora entregou correto enfim isso não é objeto dos autos mas enfim desde 2017 que o fisco não tem acesso a esses arquivos e esses arquivos são considerados como segunda via da nota fiscal próprios para ser feita a fiscalização então se o fisco vamos supor que ela tenha transmitido agora de forma correta em 2021 que o fisco teve acesso aos arquivos de 2017 então ficou todo esse tempo sem poder fazer uma fiscalização e encontrar eventuais créditos tributários que seriam reclamados então o último a sete porque o pagamento do auto com os descontos previstos em lei no prazo de 15 dias folhas tais reduziria o valor da multa para 15% do valor da multa originalmente cobrada sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes motivo pelo qual consideramos absolutamente desarrasada qualquer redução de multa que implique em um valor remanescente menor que o acima mencionado assim somos pela não redução ou relevação da multa no presente caso com o consequente não provimento do recurso ordinário apenas limitando seus juros para o cálculo da multa taxa selic conforme a redação da nova súmula 10 deste grande tribunal estas são nossas considerações senhora presidente obrigado obrigada Pedro então os debates estão abertos então eu vou acompanhar o relator eu entendo que está bem fundamentada essa redução na verdade não é uma relevação da multa é uma multa realmente bastante exorbitante então eu vou acompanhar o relator pela redução também acompanho o relator acho que a inflação como bem colocou ocorreu então a penalidade deve persistir mas pode ser reduzida inclusive se a autorda tivesse feita a confissão de débito e pago ela poderia pagar até menos que os 10% mas eu acompanho plenamente o doutor Rubens então podemos encerrar os debates e verificar coro iniciando a votação então foi unânime o recurso foi conhecido e parcialmente provido com a redução da penalidade como lido pelo doutor Rubens é o caso do autoestimação da telefônica 4145 597 então encerrando a votação foi unânime e encerrando o julgamento desse caso obrigada doutor Jati fica a vontade de permanecer ou não tenha um bom dia e agora vamos passar para o caso é o último da pauta quer dizer não o último de hoje o último da pauta que ainda temos uma sustentação oral doutora Renata é o autoestimação 415770 da Claro SA eu sou a relatora então vou aqui gravar a sustentação oral é realizada procuradora doutora Renata e temos então aí o recurso misto recurso ordinário e o recurso da fazenda então vou gravar também como sustentação oral para o doutor Pedro ok porque temos aqui essa opção para gravar então gravadas as sustentações orais então eu vou passar a leitura do relatório então como eu disse é um recurso de ofício né quer dizer recurso misto de ofício do contribuinte o alto ele foi julgado né a decisão monocrática julgou parcialmente procedente a acusação do item 1.1 que determinou então apenas né foi apenas uma redução nesse item que é o mais alto que determinou a recomposição dos coeficientes de acreditamento a fim de serem considerados em seus cálculos as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular manteve os itens 1.2 e 1.3 né são então três acusações a primeira todas são de acreditamento indevido né então a primeira infração essa que houve a redução o valor mais alto então foi devido a apropriação de parcelas de ICMS de ativo permanente a maior que é de direito tendo em vista a escrituração registro G110 do bloco G da escrituração fiscal digital FD de coeficiente de acreditamento calculados erroneamente então foram apresentados os demonstrativos né a infração 2 também esse acreditamento indevido né a apropriação incorreta de parcelas de ICMS de ativo permanente tendo em vista a escrituração um registro G125 do bloco G da EFD materiais equipamentos e produtos diversos alheios a atividade fim do estabelecimento sem direito ao crédito do imposto sem apontar a descrição e a finalidade do uso desses equipamentos e a infração 3 acreditamento indevido também né devido a apropriação indevida de parcelas de ICMS de ativo permanente tendo em vista a escrituração no registro G125 do bloco G da EFD serviços diversos a leis atividade fim do estabelecimento sem direito ao crédito do imposto sem apontar a descrição e a finalidade o parecer do recurso de ofício então nesse parecer a representação se manifesta quanto a parte improcedente né pleiteando restabelecimento integral em relação a taxa de juros e atualização do valor básico da multa limitados a selic autuada então apresenta as contrarrazões e também o seu recurso ordinário né na parte que ele foi pleiteando né o provimento e mantida a decisão recolhida na parte que ele foi favorável né então ela pleiteia a decadência né com a contagem pelo artigo de 150 para 4 e no mérito requer que seja reconhecida a insubsistência do alto na total e na integralidade ante a correta metodologia aplicada para cálculo coicente do creditamento do SEAP então esse é o relatório com a palavra doutora Renata para a sua sustentação oral de 15 minutos bom dia senhora presidente demais juízes integrantes representantes da fazenda eu sem prejuízo da recorrente reiterar as razões postas no recurso para otimizar o julgamento e até em respeito ao tempo dessa câmara eu vou só ressaltar alguns pontos tá e o primeiro deles relativo ao item 1 é uma questão de fato porque tanto na manifestação fiscal quanto na decisão de primeira instância parece que toda divergência em relação ao cálculo do coeficiente de acreditamento decorre de divergências entre os valores declarados em GIA e supostos ajustes internos feitos pela empresa como se ela tivesse se baseado nesses valores ajustados para apurar o seu coeficiente de acreditamento e aí tanto a decisão de primeira instância com exceção do CFOP 6409 que foi até objeto do recurso de ofício em relação aos outros CFOPs ela reafirma o entendimento que consta nos autos de que os CFOPs foram incluídos no numerador da fração algébrica e por exemplo um desses é o 6301 que é relativo à sessão de rede inclusive no tópico da decisão de primeira instância quando ela fala da sessão de rede ela afirma que foi incluído no numerador no tópico da decisão quando ela faz referência ao 5301 e 6301 o 6301 a recorrente demonstrou no recurso que não foi incluído ao longo de todo o período autuado se refere a sessão de rede e não foi incluído no numerador e isso é um ponto incontroverso porque na manifestação fiscal quando eles trazem a título de exemplo quais foram os CFOPs incluídos no numerador para fazer contraposição aos argumentos da apelante eles indicam quais foram os CFOPs incluídos e aí o 6301 não está não está não está não está nesse rol de CFOPs incluídos o mesmo se dá em relação a brinde e bonificação é a fiscalização incluiu uma parte dos valores mas a parte das mercadorias que estavam sujeitas a ST e aí os valores contábeis foram lançados na coluna outros não foram incluídos no numerador então não é uma questão controversa em relação a incluir ou não no numerador a recorrente reafirma que as divergências não decorrem de ajustes internos os valores considerados foram de fato os valores declarados na GIA o que acontece é que a despeito de estar sendo afirmado que os valores foram todos incluídos no numerador a recorrente demonstrou no seu recurso tem os valores que foram desconsiderados ano a ano que não foram incluídos no numerador em relação a essas operações que dizem que foram incluídas e aí esse foi um motivo que ensejou o nosso pedido de diligência porque não tem outra forma de fazer essa demonstração já que a gente apresentou as planilhas que comprovam mas como são diversas planilhas a recorrente pede novamente reitera o seu pedido de baixa dos autos em diligência para que seja verificado tão somente essa questão da inclusão das demais operações no numerador da fração algébrica como é afirmado nos autos um outro ponto controverso que a recorrente gostaria de ressaltar para os senhores se refere às operações com cartão pré-pago que são as registradas no CFOP 5949 e 6949 as notas fiscais de remessa dos cartões elas representam apenas a saída dos veículos físicos tanto que o valor indicado nessas notas embora não esteja sujeita ao ICMS por conta do convênio 55 já que o ICMS vai ser vai ser pago quando houver a prestação do serviço ao usuário final ou seja na verdade quando houver ativação do crédito no celular pré-pago a nota de remessa do cartão ela reflete o valor de crédito do cartão ou seja o veículo físico que dá saída embora seja uma saída desse veículo físico embora essa operação represente a saída do veículo físico o valor na nota reflete o valor do crédito ou seja o veículo físico não tem um valor não se paga um valor o distribuidor quando recebe aqueles cartões ele não está pagando pelo cartão em si não há uma transferência de titularidade com cunho mercantil nessa etapa da operação e aí em razão disso a recorrente sustenta que esses valores relativos à remessa dos veículos físicos porque não representam uma operação mercantil efetivamente dita na verdade quando somente quando houver a ativação do crédito é que vai haver e aí é uma prestação de serviço o serviço de telecomunicação propriamente dito então a recorrente reitera o seu entendimento de que a remessa dos cartões a mera remessa não deve compor o cálculo do coeficiente principalmente para impactar negativamente porque se considera o valor de face do crédito e aí lança-se só no denominador ou seja impacta negativamente com o valor do crédito e é uma operação tributada ela está sujeita ao diferimento mas ela é uma operação tributada o recolhimento vai se dar na etapa da ativação do crédito mas essa saída da remessa física a recorrente reitera seu posicionamento de que não deve compor o cálculo do coeficiente porque ela não tem valor em si já que o valor desculpa repetir mas o valor da remessa é correspondente ao valor do crédito relativo ao serviço de comunicação que quando for prestado vai ser registrado no CFOP 5307 ou 6307 mas vai ser registrado no CFOP 5307 e vai ser emitida uma nota fiscal de serviço de telecomunicação aí sim correspondente a uma saída tributada normalmente então a recorrente gostaria de trazer esses pontos e aí só para finalizar em relação aos serviços de TV por assinatura a autoridade fiscal também entende por incluir apenas no denominador há uma subversão do conceito de isento e não tributado porque a recorrente fez a opção pela base de cálculo reduzida o que importa numa tributação de 12% sobre o valor do serviço de TV mas isso não torna a operação de TV por assinatura isenta ou não tributada inclusive a legislação mencionada a portaria Cate quando fala da manutenção do crédito e aí a autoridade na decisão de primeira instância foi sublinhado esse ponto faz referência a operações que será permitido a inclusão de operações isentas ou não tributadas que prevejam a manutenção do crédito não é o caso das operações com TV as operações com TV elas têm uma base de cálculo reduzida mas a redução na base de cálculo ao ver da recorrente e aí é esse o ponto não tornam essa operação isenta ou não tributada a fim de impactar negativamente no cálculo do coeficiente pela aquisição de bens pro ativo imobilizado subverte a lógica do CIAP porque aqueles bens que foram usados na prestação de serviço de TV eles foram usados na prestação de um serviço em face do qual o estado de São Paulo recebeu o ICMS com base de cálculo reduzida sim mas recebeu o ICMS então são essas as razões a recorrente reitera o seu pedido de baixa inteligência para a verificação dessa controvérsia fática e em relação às operações de remessa de cartão pré-pago e de TV por assinatura o seu posicionamento no sentido de que devem ser excluídas da composição da fração algébrica muito obrigada obrigada doutora Renata nós que agradecemos a sua sustentação oral seus esclarecimentos parabéns à patrona em razão dessa complexidade eu achei o caso realmente bastante complexo e desses pontos destacados então em privilégio até valorizando a sustentação oral esses pontos que foram ressaltados eu vou devolver o processo para a relatora para mim mesma para trazer o voto numa outra oportunidade são questões que eu acho que são realmente bastante relevantes então eu prefiro devolver para o voto num outro momento para pensar melhor nessas questões e peço então aí a doutora Renata para acompanhar a pauta e voltará em breve para a pauta para a continuação do julgamento obrigada doutora Renata agradeço bom dia um bom final de julgamento uma ótima semana a todos obrigada então senhores essa é a minha posição devolvendo não sei que alguém tem algo contra mas eu já estou aqui fazendo essa devolução para terminar esse voto tem esses esclarecimentos então devolvo para o relator sim então ok feito e agora vamos continuar aqui a pauta temos mais dois doutor bergaminho então passando para o primeiro da pauta é o 4 111 783 da escorpos deixa eu só ver em um deles eu vi que eu estou impedida então deixa eu ver aqui qual é porque a gente faz aquele que eu não estou impedida e depois eu saio da sessão e passo a sessão então deixa eu ver aqui você sabe bergaminho é um que teve não cheguei a anotar não não cheguei a anotar deixa eu dar uma olhada o escorpio eu não entendi eu não cheguei a anotar não é o que teve decisão da câmara superior eu acho que não não é o escorpio é o outro foi o outro foi o outro foi o outro foi o outro daria acesso ao processo isso o meu caiu aqui agora para entrar no processo eu não consigo vocês conseguem o escorpio tem tem câmara superior também tem anulação de decisão por câmara superior o escorpio na verdade tem duas anulações deixa eu ver aqui não acho que eu vou ter que sair aqui porque caiu o meu aparece erro no sistema para entrar no processo e eu não marquei qual dos dois peraí não tem que entrar no processo para ver é foi a foi a escorpio que teve superior a escorpios foi deixa eu pegar aqui no deixa eu ver se estava voltando presidente não tem que entrar no processo e aí não tem que entrar no processo e aí não tem que entrar Realmente eu não consigo entrar no processo, senão eu tenho que desligar tudo e reiniciar, porque cai, depois de um tempo ele cai para acessar o processo. Você montou, presidente Rosário, no dia 17 de junho de 2021. Mais corpos. Mais corpos. Então nós vamos fazer a da Toyo Joia, agora então, então vamos passar para o alto, então 420,500 da Toyo Joia Materiais de Construção, aí já está aberto aqui para você fazer um relatório e eu voto. Aí a gente faz esse, aí depois eu desconeco. Tá. Toyo. Bom, Toyo é tranquilo, eu mandei o voto e pelo que eu ia começar o Pedro concordou, né? Deixa eu fazer aqui, então... tchau. E aí tem sociolia, tchau. Tchau. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto